Oi, meu amor. Tá com soninho? Quer dormir? Boa noite, tá? Nossa, o sono acabou. A festa começou. Nina está fazendo a arrumação da sua caminha, é, Nina? Nossa, que caminha mais bagunçada. Nossa, bom demais. Aí, Nina, arruma, arruma tudo, vai. Arruma tudo. Eu quero ver que é uma bonita, linda, igual a Nina. Vai, a Nina está arrumando direitinho. Direitinho a Nina está arrumando. Cansa, né, Nina? Tadinha da Nina está muito cansada. É, está indo. Então, tá. Vai. Hum, está coçando. Vem cá no colo da pera, vem. Vem cá que eu vou olhar o que que é. Posso? Então, tá. Nina, vem pro colo da pera. Olá. Oba. Olha o que a Nina tem. Fui olhando. Nossa. Ah, descobri, Nina. O seu vestido está rasgando. E a linha do vestido amarrou no seu pelo. É por isso. Já tirei, tá? Tá. Tá ótimo. Então, tá resolvido. Hum, a Nina. Nina me chamando pra brincar com o Zoiudo? Vamos brincar com o Zoiudo? Vamos? Então, tá. Ó, a Nina não pega. A Nina não pega. A Nina é forte. Olha como é que a Nina está pulando. Você quer pegar o Zoiudo, meu amor? É? Então, pega. Pega o Zoiudo. Vamos ver a Nina pegar o Zoiudo. Que coisa linda, meu Deus. Aí, vai pegar. Vai pegar. Quer ver? Pegou? Não. Mas vai pegar. Vai acabar pegando. Porque a Nina é muito forte. Muito esperta. A Nina acaba pegando esse Zoiudo. É o maior amigo da Nina, né, Nina? Ele não deixa a Nina sozinha. Olha só. Devo o Zoiudo pra cama. Uai. Quer brincar mais? Tá me chamando? Olha só. A Nina tá me chamando pra brincar, gente. É. O Zoiudo é da idade da Nina. Da mesma idade. A Nina não rasga o Zoiudo. É o sacudo rápido da Nina. A Nina não liga. Mas pegou o Zoiudo? Não pode. Né, Nina? O rabo pode. O Zoiudo, não. Hum. Fui pegar. Ela segurou. Nossa. A Nina não deixa pegar mesmo. É, Nina. Forte. Inteligente. Mas eu vou pegar, Nina. Eu tô falando. Eu vou pegar esses outros pra mim. Peguei. Agora a Nina tem que tomar. A Nina tem que tomar. Será que a Nina vai tomar? Não, né? Nós estamos brincando, né, Nina? Nós estamos brincando. E a Nina tá publicando muito. Já, já a Nina acaba. Quer ver? Eu vou pegar o Zoiudo. Eu vou pegar o Zoiudo.